Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente. Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. E, manos, lançaram um novo modo aqui. Eu tinha visto esse modo na apresentação lá, mas não tinha entendido muito bem. Cara, esse modo aqui chama modo realismo, certo? O que acontece nesse modo, basicamente? Você não tem HUD, você não tem nada de informação. Você não tem hitmark, você não tem nada. Você não sabe se você matou o cara ou não. Então, tipo, tem uns avisos, tipo, como se fosse um flashzinho assim na tela, mas não é nada assim muito perceptivo, entendeu? A única coisa que eu consigo reparar que você tem de informação é quando você mira no inimigo, você tem o nomezinho dele vermelho, né? Então, assim, no quesito informação, é só isso que tem. Mas, cara, esse modo aqui, ele tem uma coisa muito interessante que eu já amei, já adorei. E eu vou jogar muito isso aqui, que é o seguinte. Esse modo não é hardcore. O número de balas que você usa nele é o número normal. Mas, qualquer tiro na cabeça é letal. Com qualquer arma. Então, se eu for atirar no corpo, eu gasto, sei lá, três, quatro balas. Mas, se eu atirar na cabeça, é só uma. E, mano, vocês sabem, né, que eu sou o louco dos headshots. Você sabe que o meu negócio é headshot. Então, assim, esse modo vai ser perfeito pra pegar camuflagem, velho. Imagina só o tanto de headshot que não dá pra pegar nesse modo. E você não tem a desvantagem, entre aspas, né, de jogar um hardcore. Porque no hardcore... Olha, deixa eu matar esse safado. No hardcore, se você tomar um tiro no peito, basicamente, você já morre. Então, assim... Cara, eu amei de paixão isso aqui. Esse modo. Vocês podem ter certeza que eu vou trazer bastante ele. Olha isso. Dois. Dois de uma vez, mano. Headshot fudido. Cara, mano... Sem palavras, viu? Parabéns, Infinity Ward. Inovaram absurdamente nesse código, velho. Inovaram, assim, de uma forma que eu não esperava, cara. Esse modo... O modo 2v2 é outro modo incrível. Eles liberaram hoje também. Então, assim... Esse jogo não vai faltar coisa pra fazer, velho. Vai ter muita coisa pra fazer nele. E ótimo, né? Quem tem canal... Quem tem canal sofre com essa questão de conteúdo. Principalmente nos últimos anos. Porque, meu amigo... Black Ops 4... Foi uma piada aquele... É tipo, você pegou a camuflagem e acabou, mano. Não tinha mais o que você fazer no jogo, saca? Pegou a Dark Matter lá... Pronto. É isso aí. Pegou um nuclearzinho também e acabou. E isso que é nuclear, convenhamos que é uma bosta, né, velho? É só uma medalhinha. Aqui não. Aqui é bomba. Eu já falei pra vocês que meu negócio é bomba. Tá bomba nos outros. Esse trem de medalhinha... Não ligo pra isso, não. Eu nunca entendi isso. Por que a Treyarch faz isso, saca? É mó bizarro, velho. Porque, tipo assim... Você pega o negócio e ninguém nem sabe. Ninguém nem viu o que você pegou, saca? Não tem como os caras saberem, velho. Eu acho muito estranho isso, mas beleza. Então, voltando aqui pra essa bagaça... Olha isso, velho. Mano... Esse modo é lindo, velho. Esse modo é maravilhoso, cara. Eu tô com 10 kills, mano. Eu não tô nem vendo os caras morrendo. Eu nem sei. Tipo assim... Você tem que ter um pouco de noção... Pra você saber se você matou o cara ou não, né? Porque não adianta nada você jogar um modo desse aqui e ficar atirando, achando que você tá matando e você não tá matando ninguém. Mas... Acho que é de boa de acostumar, ó. É tranquilo. Eu, particularmente, não tô tendo dificuldade em saber se o cara morreu ou não. Mas eu já vi uns comentários da galera aí que não tão entendendo nada. E eu não sei se esse modo aqui vai ter a versão noturna também. Eu acho que tem também. Porque eu lembro de ver os caras lá no evento jogando... Nossa, esses caras não me mataram, hein? Eu lembro de ver os caras lá no evento jogando esse modo em um mapa noturno. Então, assim... É possível que tenha, assim... A parte da visão noturna. E, na moral, eu tive muito que matar esse cara. Mano, a missão da minha vida é matar aquele cara, velho. Na moral, aquele sniperzinho campeão lá no fundo. Rapaz... Isso aqui não é modo pra jogar de sniper. Isso aqui é modo pra você regaçar os caras com um tiro na cabeça. Eu acho que os caras não... Eu acho que eles não entenderam... Que se você atirar em um tiro na cabeça, o cara já morre, velho. Eu tô sentindo que eles não entenderam isso, mano. Vai fazer o quê? É bom pra mim. Nossa senhora. Que isso, galera? Ô, tô tomando uns danos loucos aqui, velho. Aquele cara vai tá lá ainda, mano. Não é possível. Ah lá. Lá em cima. Nossa senhora. Queria muito matar esse cara, mano. Queria muito matar esse cara, mano. Alguém, pelo amor de Deus. Aí, ó. Matei o sniper. Nossa, tô feliz. Vamos soltar um radarzinho aqui. Eu acho que a galera... Os streaks aqui... Mano, queria pegar um helicóptero, velho. Eu vou tentar dar uma segurada aqui. Porque se sair um helicópterozinho, seria muito interessante. Mas... Não sei se vai rolar... Ô, esse cara... Meu Deus. Olha onde esse cara tá, velho. Nunca vi isso. 16 kills. Tamo jogando até bem. Os caras não vão sair dali, praticamente, né? Já tô desistindo de virar esse spawn. O lance aqui vai ser levar esse cara ali, ó. O cara que tá lá em cima. Tem que tomar cuidado aqui. Nossa, mas o cara não tá lá mais. Não é possível vir na missão de matar o cara. Acabou meus streaks. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. É. Eu não acho que eu vou conseguir pegar um helicópterozinho aqui, não, velho. Mas... Comenta pra mim o que vocês estão achando do jogo. O que vocês estão achando da beta. O que vocês estão achando de tudo. E uma coisa extremamente importante. Comenta qual modo vocês querem ver. Porque, assim, a beta tá acabando. Mas a gente vai ter mais um fim de semana, né? Então, comenta pra mim o seu modo preferido. O modo que você quer mais vídeos. Que no fim de semana que vem, eu vou tentar trazer mais desse modo. Beleza? Se for esse modo realismo aqui. Se for modo padrão mesmo, jogando sniper. Comenta aí pra mim. Só pra eu ter uma noção mesmo. Que aí... A gente faz esse direcionamento melhor aí, beleza? Mas, cara. Eu tô gostando bastante. Tô gostando muito desse jogo. Nossa, olha o headshotzão. Fudido. Cara, eu tô extremamente empolgado. Principalmente com essa parte de conteúdo. Eu acho que esse ano vai dar pra trazer muita coisa interessante pra vocês. Acho que vocês não vão... Se arrepender aí de inscrever no canal. De acompanhar os vídeos. Eu vou trazer muitas dicas, muitos tutoriais. Isso aí eu sempre trago, né? Então já é de... Já é de lei. Mas só... Enfatizando mesmo. Pra vocês lembrarem. Cara, tem uns malucos nos cantinhos aqui que eu não tô esperando esses caras. Inclusive, esse aqui eu vou ter que ir lá matar ele, velho. Não vai ter jeito. Deixa eu só fazer um teste aqui. É. Ele vai tá aqui ainda, ó. Aqui a gente faz o quê? Chega stunando? Nossa senhora. Galera, vocês fecharam o spawn aqui. Esquisito, hein? Olha só, não tô conseguindo sair daqui mais. Meu Deus. O lance é ficar de olho na janela ali, ó. Tá muito chato essa janela. Bota a cara aí de novo. Eu não sei. Bom. Ai, que susto. Achei que esse cara era inimigo. Achei que ali também tinha inimigo, mas beleza. Vambora. Tentar dar uma flanqueadinha aqui. Finalizar essa partida. Uh! Oh, será que tem que ir o Khan? Deixa eu ver. Ah, que louco. Tem que ir o Khan. Nossa, esse moleque jogou pra caramba, hein? O cara tá de sniper, velho. Metendo louco no modo realismo. Você tá louco, velho. Mas, cara. Eu tô muito empolgado, velho. Esse ano vai ser muito bom. Nossa, tem um cara lá em cima, mano. Nunca que eu ia... Esse que é o... Mano, o diferencial desse modo aqui é esse, velho. Tipo assim, você não tem noção de nada, velho. Ai, vai cair em mim. Nossa, não me acertou. Graças a Deus. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo de Modern Warfare. Eu vou trazer umas gameplays massa de sniper que eu peguei aí. Podem ficar tranquilos. Mas é isso aí. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.